Estou muito feliz, Jesus é maravilhoso. Vamos para a Palavra de Deus? Aleluia! Queria te convidar a abrir sua Bíblia, lá em João, no capítulo 21, versículo 3. O Evangelho de João, capítulo 21, versículo 3. Quem encontrou diz amém. Ó, a galera é rápida de endereço. Diz assim, Simão Pedro disse aos outros, vou pescar. Os outros responderam, nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Pai, nós amamos a sua palavra, que é verdadeira, que é fiel, é a testemunha fiel daquilo que o Senhor tem dito. Pai, nós queremos dizer que nosso coração está aberto, sensível, receptivo. Nós não somos uma terra, Senhor, endurecida, com pedras nem espinhos. Mas nós queremos declarar com fé que nosso coração é uma terra fértil, para produzir a capacidade máxima que a Tua semente pode produzir, Senhor. Sem por um, para que o Senhor ache em nossos corações um lugar onde o Senhor possa fazer morada, manifestar o Seu caráter, Suas virtudes, a Sua imagem e semelhança. Para que o Senhor seja tudo em nós, Pai. Vem e toma o Teu lugar em nosso coração. Senhor, vem ofender, Senhor, a nossa mentalidade, Pai, caída. Para que nós possamos ser resgatados novamente, a sabedoria que vem do Céu, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, nós estamos nesse ano 2024, se você veio no sábado passado, você pegou a nossa temática anual, que é 2024, o ano do bom caminho. Nós falamos que nós sermos conduzidos nesse bom caminho, mas mais do que sermos conduzidos e apontados no bom caminho, o Senhor quer andar conosco, mas mais do que o Senhor andar conosco, o Senhor quer que nós andemos com Ele. Mas a gente foi num lugar um pouco mais além, mais do que o Senhor quer que nós andemos com Ele. Nós devemos andar nele, porque o ano do bom caminho é andar em Cristo. Jesus é o caminho, Ele é a porta que nos conduz à salvação, mas Ele também é o caminho estreito que nos conduz à vida eterna. E através desse caminho que é Cristo, que nós somos transformados de glória em glória, como pela sua imagem. Então, a gente vai ser conduzido esse ano, vai andar com Ele, vai andar nele, e a gente vai entender vários princípios de que a caminhada cristã é uma jornada. A caminhada cristã é mais do que uma corrida em equipe, é uma viagem em família. E antes da gente entrar aqui no texto que a gente acabou de ler, de João 21, que a gente leu o texto que João está falando para os discípulos. Jesus, Ele se entregou à cruz, Ele já havia ressuscitado, apareceu duas vezes aos discípulos, e agora Ele ia aparecer a terceira vez. E Pedro fala isso que nós lemos aqui. Ele disse no versículo 3, João 21, que nós lemos. Vou pescar, e os outros discípulos disseram, nós também vamos com você. E eles entraram no barco, naquela noite não pegaram nada. Mas antes da gente falar sobre esse texto, eu queria que a gente fizesse um pouquinho retrocesso. Você sabe que eu gosto de contar uma história. Então eu queria que a gente pudesse entender, e hoje a gente vai começar uma série. Dentro do Ano do Bom Caminho, a gente vai ter algumas séries. E hoje a gente vai começar uma nova série, que se chama Amando o que Jesus Ama. Está ali embaixo. Essa vai ser a série que a gente vai começar. Amando o que Jesus Ama. Porque é impossível que a gente caminhe no Senhor, que a gente caminhe junto com Ele, que a gente conheça o coração dEle. É impossível que a gente não comece a amar o que Ele ama. E no caminho o Senhor revela isso. Ele vai revelando o seu coração. A palavra de Deus diz, o apóstolo João, ele escreve numa das suas cartas, Aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o que Deus ama. Ou seja, não ama o seu irmão, aborrece o seu irmão, é mentiroso. Não tem como amar a Deus e não amar o que Ele ama. Na verdade, Jesus mesmo, quando está pregando, Ele diz, olha, poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo. É necessário que para uma caminhada haja concordância. O que é que você ama? Eu preciso amar o que você ama. Por isso que a Bíblia fala, por exemplo, sobre o julgo desigual. Não tem como colocar duas pessoas andarem juntas se elas não amarem a mesma coisa. Se um ama a Deus e o outro ama a sua carreira de trabalho, vai dar errado. Se um ama a Deus e o outro ama o dinheiro, vai dar errado. Se um ama a Deus e o outro ama outras mulheres, não vai dar certo. É impossível andarem dois juntos se não estiverem de acordo. Então, essa série, amando o que Jesus ama, A gente vai caminhar em Cristo, vai calibrar o coração com Ele e vai entender que é impossível caminhar com Cristo. É impossível caminhar nele, aprender dele, amar ele, mas não amar o que ele ama. E hoje, eu queria que a gente desse a primeira mensagem dessa série, Amando o que Jesus ama, que se chama Guardadores dos Irmãos. Queridos, eu falei que a gente ia fazer um retrocesso. Deus já caminhava com Adão no Éden. E vocês venham falar isso repetidamente. E tem um sentido didático disso. É a intenção de Deus de revelar o coração dele, o propósito dele, O desejo dele através dessa caminhada junto. Talvez você já não passou por isso, mas se não passou, vai passar. Depois que você fica mais velho, você constitui família, às vezes, né? E você está ali com seus filhos, Ou até você está com a sua esposa e não tem filhos ainda. Ou está com seus amigos. E, de repente, você faz alguma coisa, ou fala alguma coisa, que você para e faz assim, Caramba, eu falei igualzinho ao meu pai. Ou você para e fala assim, meu Deus, acabei de ser igual à minha mãe. Quem já experimentou algo assim, levando a mão? Você quer fugir, das vezes, das coisas que não são tão legais, Que você aprendeu no seu núcleo familiar, né? O apóstolo Pedro escreve na sua carta, dizendo, Não foi com prata nem com ouro, que foram resgatados pelos vossos vã procedimentos, Que vocês herdaram dos seus pais. Ou seja, vocês viram a reprodução caída de algumas coisas, Vocês acabaram reproduzindo. Por quê? Porque vocês andavam juntos. Então, o princípio de Adão caminhar com Deus, Era que Deus revelasse a Adão seu propósito, seu desejo, seu coração. E que aquilo que é de Deus, sua virtude, o seu caráter, pegasse em Adão. Esse era o propósito de Deus em caminhar com ele. E Deus caminhava com Adão e ensinava o próprio coração dele. É como se Deus dissesse, Adão, eu cuido de você. Eu lavro a terra do seu coração, porque Adão foi feito do barro. E faço de você frutífero. O meu desejo é que você seja frutífero. Então, agora é seu dever. À medida que você conhece, me ama, e anda comigo, Adão, você faça o mesmo. Você reproduza isso. Você cuide e lavre a terra. Faça dela frutífera. A Bíblia diz que não deu. Quando Deus cria Adão, Ele diz, olha, domine sobre todas as coisas. Cuide do jardim, lavre essa terra, guarde. Porque era o que Deus fazia com Adão. Era o que Deus fazia com o coração de Adão. Deus caminhava com Adão e guardava o coração dele. Agora, Adão, o seu trabalho é guardar o jardim. Só que isso era só um ensaio. Para o que viria posteriormente. A obra de Deus não estava finalizada na individualidade de um. Mas ela havia de ser revelada na coletividade de dois ou mais. De todas as coisas que Deus fez quando você lê em Gênesis. E Deus viu que era bom. E Deus viu que era bom. E Deus viu que era bom. Mas teve só uma coisa que Ele disse. Não é bom. Não é bom que o homem esteja... Só. Mas é estranho a gente perguntar. Deus, por que você fala isso de Adão se ele tem você? Mas é como se Deus representasse dizendo. Adão precisa amar o que eu amo. Ele precisa fazer aquilo que ele tem visto eu fazer com ele. Essa é a reprodução de alguém que anda com Deus. Ele começa a andar com Deus. E representa agora seu caráter e suas virtudes. Adão, eu guardo o seu coração. Agora você precisa não só guardar uma terra. Você precisa de um semelhante. Para que você guarde esse semelhante também. E esse é o princípio de Adão. Esse é o projeto de Deus. Aquilo que você ensaiou com a natureza. Agora você vai fazer num semelhante. Não na sua individualidade, Adão. Mas na coletividade de dois ou mais. Por que esse é o coração de Deus? Ele se revela através da coletividade. Por que? Façamos nós. Deus é triuno. Mas a gente sabe na história que Adão se perde no caminho. Ele deixa o modelo que aprendeu de Deus. Porque no momento em que Adão deixa de ser guardado por Deus. Quando Adão esconde seu coração de Deus. Ele diz, olha, eu não preciso ser guardado por você. No momento que Adão faz isso. Ele agora anda na direção contrária. Ele se desvia do caminho que havia sido criado para andar. E agora Adão, ele está acusando quem ele deveria estar guardando. Porque no primeiro momento, você sabe muito bem, lá em Gênesis capítulo 3. Quando Deus confronta, falando, Adão, o que aconteceu? Que rolê é esse? Adão, a primeira coisa que faz, ao invés de colocar seu coração para que Deus guardasse, e dissesse, eu pequei. Não, ele diz, a mulher que você me deu o fruto para mim, ela deu. A mulher que me deu. Ele está jogando a culpa para Deus e ele está colocando em cima da mulher. Ou seja, agora Adão está desviado do caminho e não reproduz mais o coração e o caráter de Deus. Quem ele deveria estar guardando, agora ele está expondo e conduzindo para um lugar de morte. Porque, qual que era a promessa de Deus? Se você comer dessa árvore, certamente você vai morrer. Então ele está dizendo, olha, eu tiro meu corpo e coloco dela. Foi ela. A mulher que tu me deste. É isso que ele faz, ele deixa de andar com Deus e deixa de ter seu coração guardado em Deus. Deus, em Cristo, vem resgatar algo que foi perdido na caminhada. Porque os homens se desviaram. Deus faz uma pergunta para Adão. Adão, onde você está? Você comeu do fruto? Deus dá oportunidade para Adão colocar o coração no lugar de ser guardado, mas Adão rejeita. Ele prefere guardar seu coração do que expor diante de Deus. O discipulado de Deus, ele abre mão e agora ele está conduzindo seus irmãos para a morte. Você está comigo? Cristo vem resgatar o que foi perdido na caminhada. porque os homens se desviaram. Mas o que é? Quais são duas coisas que eu queria trazer hoje que Cristo veio resgatar nessa caminhada? Eu queria que a gente pudesse ler mais uma porção das escrituras antes de voltar para João. É Gênesis capítulo 3, do versículo 3 ao 10. Gênesis capítulo 3, do versículo 3 ao 10. A gente fez um recorrido de Gênesis 1, 2, 3 e agora a gente está no capítulo 4. Gênesis capítulo 4, acho que eu falei 3, né? Desculpa. Gênesis capítulo 4, versículo 3 ao 12. Quem contou diz amém? Glória a Deus. Assim, aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Mas de Caim, de sua oferta, não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Versículo 6. Então o Senhor disse, por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se você fizer o que é certo. Não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você. Mas é necessário que você o domine. Versículo 8. Caim disse a Abel, seu irmão. Vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Versículo 9. O Senhor disse a Caim, onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu, não sei. Por acaso sou o guardador do meu irmão? Versículo 10. E o Senhor disse, o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. Quando a orfandade nos assola, e nós deixamos de ter referência da paternidade de Deus, do discipulado de Cristo, a gente é levado a conduzir os nossos irmãos para a morte. O que Caim está fazendo nessa história é reproduzindo o que o pai dele fez lá em Gênesis capítulo 3. Quando eles fazem uma oferta, os dois irmãos fazem uma oferta, a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel e de Abel, mas rejeitou e não se agradou da oferta de Caim e de Caim. E diz que o semblante de Caim se cai em outras versões, ele fica com a cara fechada, ele fica amargurado. E Deus vai de encontro com Caim, Deus percebe o coração de Caim que está sendo conduzido para um lugar equivocado, errado, um lugar de morte, e Deus dá a chance de Caim falando, Caim, por que você está chateado? Por que o teu semblante está caído? Corre para mim. E sabe que Deus recebe no versículo 6, quando fala com Caim? Silêncio. Caim não responde a Deus, Caim ignora Deus, Caim faz pouco caso de Deus. E aí nesse momento eu percebo o desejo de Deus em discipular e cuidar do coração de Caim. E Caim se mostra um coração rebelde, um coração endurecido, um coração que não é disposto a aprender, a ser conduzido e principalmente guardado. O que Deus estava querendo fazer com Caim é deixa eu guardar seu coração. E Caim não responde a Deus. E eu estou lendo esse versículo e eu falo assim, nossa, que homem, que homem assim, mal, desviado, caído. Deus está falando com ele, imagina, ele deixa Deus no vácuo, cara. E aí na hora o Espírito Santo vem no meu coração e fala assim, Rafa, e eu, quando confronto você? Quando você está lendo a minha palavra profética, a palavra de Deus, e de repente você percebe que está indo para um caminho mal, e você ignora, não, provavelmente é para outra pessoa. Essa palavra não foi para, ah, se o fulano de tal estivesse aqui hoje. A mesma coisa nós fazemos com Deus, Deus se dispondo em guardar o nosso coração. Quer ver outra? Quando o discipulador manda mensagem e fala assim, e aí Rafael, tudo bem? E aí o meu primeiro pecado respondendo é, tudo bem. Mentira. Quando Caim se afasta da paternidade de Deus, o pai dele deixa de caminhar com Deus, ele deixa de caminhar com Deus, ele perde o conceito do que é amar o que Deus ama. E a primeira coisa que Jesus ama é cuidar do nosso coração. Jesus ama cuidar do nosso coração. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é se deixar isso. Adão não quis deixar, Caim não quis deixar. Qual foi o resultado? Caim chega para seu irmão Abel e diz assim, Ei irmão, vamos ao campo. E a Bíblia diz que foram. E o Espírito Santo falou isso algo no meu coração. Todas as vezes que nós não colocamos o nosso coração no lugar de ser guardado por Deus, nós estamos conduzindo nossos irmãos à morte. Nós estamos conduzindo eles para um caminho de morte. Quando Deus confronta Caim depois de ter matado Abel, ele dá mais uma oportunidade. Onde está Abel, seu irmão? Deus sabia onde estava Abel. Se tinha alguém que sabia onde estava Abel, era Deus. Mas era mais uma chance de discipular o coração de Caim. Meu Deus, cara. Olha quanta misericórdia. E aí, dessa vez, Caim não deixa Deus no vácuo. Caim responde, mas da pior maneira que poderia responder. Primeiro diz, não sei. Mentira. Isso tem uma coisa que a gente faz quando o nosso coração é confrontado, é mentir, irmão. Não, mas não foi bem assim. Não, mas veja bem. Não foi o que eu quis dizer. Eu acho que entenderam errado. Fala para quem está do seu lado. Ainda dá tempo de sair. Só começou. Não, pode falar mesmo. Dá tempo mesmo. Dois minutos. Eu acredito que Deus vai trazer nos próximos tempos uma revolução do discipulado de Jesus. E a igreja de Jesus e a comunidade que não entender o discipulado de Jesus e o que isso exige. Cara, vai ser só mais uma reunião social. Ah, vamos cantar bonito. Vamos falar umas palavras bonitas. Não. O discipulado de Cristo, caminhar com Ele nesse ano do bom caminho, é a primeira coisa. Amar o que Ele ama. E o que Deus ama é que o nosso coração esteja rendido para ser guardado e cuidado. Deus faz isso para o meu coração. Mas qual é a ferramenta que Ele usa para que isso aconteça? Quem está cuidando do meu coração? Quem está me liderando? Quem está me discipulando? Cara, tem algumas pessoas que acham que isso é uma prisão. E é verdade. Alguns homens usaram isso para prender outros homens. Mas eu sempre digo que não é porque você teve uma experiência ruim, ou duas experiências ruins, ou três experiências ruins, que não seja verdade o princípio. Ou, quem de vocês nunca foi rejeitado num amor não correspondido? E depois de ter sido rejeitado, você falou, não, nunca mais eu vou amar de novo. Você pode até ter falado. Mas não é verdade. Não quer dizer que não foi correspondido do jeito que deveria ter sido a condução daquele caminho, que Ele não é um caminho correto. Se teve algo que curou meu coração foi essa casa. E é por isso que eu amo ela. Você precisa amar a igreja de Jesus. E você precisa amar o que Ele ama. E eu lembro que quando eu cheguei aqui, na minha peregrinação, eu lembro que o pastor Marciano, no comecinho, eu não me sentia muito em casa. Eu e minha esposa, a gente não sentia muito em casa. A gente já estava um ano aqui, né? A gente ia para casa e a gente falava, né? Caim, voltando para casa. A gente falava assim, Nossa, mas o louvor, sim, é meio duro. O louvor é, é mais ou menos, né? É. As músicas que cantam também, pô, eu podia cantar outras músicas. A palavra é o Luciano. A palavra não, eu não era tão assim desviado. Mas se não era o Luciano pregando, eu olhava e falava assim, Nossa, tomara que seja rápido. Um ano, eu não me sentia em casa. Até o dia que o pastor Marciano, A gente não era nem líder, eu acho ainda direito. A gente nem era líder de célula. Eu já era líder de célula, eu não lembro. Era menos, né? Era verdade, era menos. Era seis meses. E eu lembro que seis meses, que é o tempo que a gente precisa. As pessoas perguntam, pelo amor de Deus, Por que seis meses para poder servir? Para passar pelo processo que eu passei, irmão. Para você não servir sem amar a casa que você está servindo, sem entender a casa que você está servindo, sem conhecer o coração das pessoas que estão servindo junto com você. E aí, eu lembro que o pastor Marciano falou assim, Oh, depois do culto, vocês puderem. Cara, ele não fez nada de especial. Eu lembro que a gente sentou ali na frente, ele virou a cadeirinha e falou bem assim, Eu só queria dizer para vocês que vocês têm família aqui. Vocês podem contar com a gente. E eu lembro que quando eu vi isso, Cara, entrei no carro e falei, Meu Deus, por que eu não me sinto em casa? E o pastor está falando que a gente é família. E na hora veio o Espírito Santo e me falou, Rafa, um filho órfão, quando ele é adotado, O que um pai e uma mãe podem fazer para ele se sentir filho? Eu falei, ah, amar como pai. Eu falei, é. E ele tem que fazer o quê? Aí eu entendi. Eu falei, ele tem que aceitar. Ele tem que aceitar. Ele tem que olhar e falar, Essa é a minha família. Essa é a minha família. Esses são meus irmãos. Esse lugar onde eu vou ser enraizado e crescer. E aí, o pastor Marcelo me deu um livro para ler, Enraizados, que eu super recomendo vocês a lerem. Você também, que está na sua casa, vai ouvir depois. Lê esse livro, Enraizado. Eu mando todo mundo ler esse livro. Quem já leu? Levanta a mão. Olha. Quem não leu? Levanta a mão. Cadê o Alan? Está aí? Cadê o Alan? Joga a mão para cima. Não está. Mas depois procura alguém da livraria amanhã. Entendeu? Ou o John já manda mensagem para ele. Fala o Alan. É o seguinte. Você está lascado, mano. Compra 10 caixas. Que a turma do Alcântico Jovem vai querer ler. E aí, cara. Eu lembro que o Marcelo me deu esse livro. E aí, o coração de quem não quer ser guardado. Por quê? Porque eu estou bem. Não, porque eu consigo andar. Sozinho. Eu consigo. Cheguei até aqui. As pessoas chegam para mim e falam. Por que eu preciso de um discipulador? Olha, eu cheguei até aqui. Nunca tive. Por que eu preciso? E aí, eu entendi que o discipulado economiza tempo. Eu entendi que o discipulado é um lugar seguro. Eu entendi que o discipulado faz com que o meu coração de filho seja desenvolvido. Eu começo a conhecer Deus como eu não conhecia. Eu começo a ser um melhor marido. Um melhor pai. Um melhor irmão. Eu começo a ver os caminhos escuros do meu coração. Os quartos fechados agora serem abertos. Quando foi a última vez que você sentou com o seu discipulador e perguntou. Cara, sonda o meu coração. Vê se em mim algum caminho mal. O que eu estou fazendo que eu deveria parar de fazer? Você acha? O que eu não estou fazendo que eu deveria estar fazendo? Porque olha só. Deixa eu falar. Lavar os pés de alguém parece ser um ato muito nobre. E é. Jesus o fez. João capítulo 13. É lindo. Mas sabe o que é mais difícil do que lavar o pé de outros? É deixar que lavem o seu pé. Porque é onde você expõe a sujeira. É onde você expõe o fedor. É onde você expõe aquilo que você mais se envergonha. Ou na época de pandemia. Você não tinha vergonha de tirar o tênis para entrar na casa da pessoa. Sabendo que o pessoal ia morrer com aquilo lá. Que fedou o teu pé. Não precisa levantar a mão. Mas você sabe que eu estou falando de você. Que na época de pandemia. Você olhava e falava assim. Precisa tirar o tênis? Não, eu fico sentado aqui na porta. Porque a gente quer esconder a nossa sujeira. É o que Adão fez. É o que Caim fez. E aí queridos. Não tem como. E aí eu lembro que o pastor Marciano tinha passado umas duas, três semanas. Ele falou. Rafa, vem almoçar comigo aqui na igreja. E aí eu lembro que eu peguei e falei assim. Caramba, mano. Se ele me perguntar do livro que ele me emprestou. Eu não li. Passou três semanas. Vou fazer o quê? Em vez de expor meu coração. Eu vou dar o meu jeitinho. Eu tenho duas horas para encontrar ele. Eu peguei o livro e comecei. Mas quando eu cheguei na terceira página. Na quarta, cara. Eu descobri. Que eu havia sido usado. E eu me permiti ser usado em outros lugares que eu caminhei. E eu não estou falando do alcance Curitiba. Eu não estou falando. Não, a gente é perfeito. Maravilhoso. Vem para cá que os problemas vão ser resolvidos. Não é isso que eu estou dizendo. Porque não é o lugar. É o seu coração. Não importa. Você pode estar no melhor lugar que você pode estar. Mas se o teu coração não estiver disposto a se entregar. A se render. Não adianta o lugar. Você pode ser discípulo do Luciano. Se você não sentar com ele. E rasgar seu coração. Abrir seu coração. E falar. Deixa eu te escandalizar. Eu estou pensando essas coisas. Não adianta nada. Ele vai perguntar. E aí. Está tudo bem? Ele vai falar. Está tudo bem. Ele fala. Que bom então. Então Deus abençoe. Não doa nada. Mas aí, cara. Eu comecei a ler aquele livro Enraizados. E eu percebi como meu coração estava tentando se esconder. E, cara. Eu lembro que em casa. Eu urrava. Eu estava sozinho. Eu chorava. Eu urrava. Aí eu lembro que eu cheguei aqui. Aí eu nevo com o Marciano. Parecendo um panda. Eu falei. Eu não vou te devolver esse livro. Porque eu melequei ele todo. Tem ranho. Tem lágrima aqui. Vou comprar outro para você. Ele falou. Não, filho. Pode ficar. Aí eu aproveitei e falei. Então é a hora. Olha, pastor. Eu não tinha lido. Fiquei três semanas. Fui tentar dar um jeitinho. Mas é o seguinte. Eu descobri. Que eu não sabia ser guardado e cuidado. E daquele dia em diante. Nosso coração começou a desenvolver. E tem pessoas às vezes que olham. Eu queria que você tirasse esse estigma do pastor Marciano ser o chefe. Não. Ele é um pai, cara. Chega nele. Dá um abraço para você ver. Vai ver. E o pastor Marcelo Neves. E a Heloísa nos caminhando com a gente. E a pastora Adre também. Mas a pastora Adre. Não vou nem falar aqui. Senão a gente vai fazer muita propaganda. A pastora Adre é mãe zona, cara. Culto passado. Eu ganhei uma camiseta do Cauã. Cadê o Cauã? Está lá. Pô, dá uma hora aquela camiseta que eu estava pregando. Ganhei dele. E aí eu lembro que eu falei. Nossa, eu vou usar essa camiseta. E ela estava meio amassada. Porque ela estava dobrada. Não tinha acabado de me dar. Aí a pastora Adre falou. Mencim, filho. Você vai pregar essa camiseta amassada? Não. Deixa que eu vou passar. E antes do culto estava ela passando a minha camiseta. É a pastora dessa casa, mano. Olha o coração das pessoas que estão com a gente. Mas não adianta. Se a gente não se entregar. E aí. Eu entendi que eu precisava. Deixar que Deus discipulasse o meu coração. Mas isso é através das pessoas. Por quê? Porque Deus colocou essas pessoas para caminhar comigo. E aí, gente. Quem vive em orfandade. Ele está conduzindo os irmãos para um lugar de morte. Um estudo de Joseph Ryan. Publicado em 2016 da revista Child Abuse. Este estudo analisou uma relação entre a ausência paterna. E o envolvimento de adolescentes em gangues e comportamentos violentos. Essas informações sobre como a ausência do pai pode estar relacionada com comportamentos violentos. Você sabia que quase 80% das pessoas que estão... Os homens que estão na prisão cresceram em lares desestruturados. Que ou não tinham um pai ou o pai era ausente. Aí você fala. Rafa, como isso se revela hoje no nosso coração? A gente não sabe ser cuidado. A gente não sabe ser guardado. A gente aprendeu a resolver nossos problemas sozinhos. E aí fala. Não, mas eu vou na presença de Deus. Pois é. Mas Deus deixou uma família para que eu pudesse fazer isso junto com alguém. Corações guardados. Pedro está fugindo de Jesus. João capítulo 21. Vamos avançar aqui rapidão. João capítulo 21, versículo 1 ao 15. A gente começou lendo ele lá. Vai para lá. João capítulo 21, do 1 ao 15. Você está comigo ainda? Amém. Diz assim. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Didmo, Natanael, que era de Caná da Galiléia. Os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos de Jesus. Três. Simão Pedro disse aos outros. Vou pescar. Os outros responderam. Nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Aqui está o coração de um homem que não quer deixar o coração dele ser guardado e cuidado por Deus. É Pedro. Ele está fugindo de Jesus. E o que ele faz? Ele conduz os irmãos dele para um lugar de morte. Você fala, como Rafa, um lugar de morte vocês estão indo pescar? E eu quero trazer esse simbolismo aqui. A gente vai fazer uma expositiva agora. Simbolismo de mar na Bíblia também pode ser morte. Pode ser vida, mas pode ser morte. Apocalipse capítulo 20, versículo 13. O mar entregou os mortos que nele estavam. Outra coisa que pode trazer o simbolismo de mar como morte, porque mar é um lugar de profundeza. É um lugar do desconhecido. As ondas açoitam. É Jonas. Em Mateus capítulo 12, versículo 40. Diz assim, Jesus fala assim, quando pediram para ele, nos dê um sinal para saber se você é quem diz ser. E Jesus fala, nenhum sinal será dado à geração perversa, a não ser o sinal de Jonas. E ele diz lá em Mateus 12, versículo 40. Assim como Jonas estava nas profundezas dentro do peixe, assim o filho do homem vai estar três dias no centro da terra. Quando você lê Jonas capítulo 2, a oração de Jonas dentro da barriga do peixe. Jonas faz uma menção de que ele está nas profundezas. A palavra que ele usa profundezas é seol no hebraico, significa túmulo. Jonas está dizendo, Deus, eu estou em um lugar de morte, aqui nas profundezas. No batismo, a figura de descermos as águas ou as profundezas é a morte do velho homem, mas a gente só denuncia a vida quando a gente emerge dali. Então, mar tem um simbolismo de morte. Outra, os discípulos estão atravessando o mar da Galileia. Jesus não está com eles. E de repente, um vento começa a balançar, a tempestade, o barco está balançando. Está sim, um desespero. Você lembra dessa história? Aí de repente, eles estão com medo de morrer, porque diz que as ondas estavam açoitando o barco. E de repente, eles veem alguém caminhando sobre as águas, no mar da Galileia. Talvez pode ser uma exemplificação ou um simbolismo de Jesus dizendo, Ei, vocês estão com medo da morte, mas pode ficar tranquilo, porque eu sou o autor da vida, eu caminho sobre ela. A Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé, mas também ele sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. Jesus disse, ninguém toma a minha vida, eu a dou voluntariamente e volto a regressá-la. Por quê? Porque a morte não tem autoridade sobre ele. Então Jesus está pisando sobre o mar, ou sobre o lugar de morte, em que os discípulos estão com medo. E aí Pedro fala assim, és tu, deixa que eu vou até você. Simbolizando todos os homens, Pedro sai do barco e agora ele está caminhando perigosamente em um lugar de morte. E o que acontece com ele? O medo faz com que ele comece a afundar. Por quê? Porque mesmo que Deus tentou direcionar o caminho pelos seus profetas, os homens continuavam afundando. Até que Cristo que caminha sobre as águas e tem autoridade sobre a morte, agora ele alcança Pedro e puxa ele. Fala, agora caminhando comigo, a gente consegue voltar para o lugar de segurança. Pedro volta para o mar. E o que ele faz? Ele leva os discípulos de Jesus junto com ele. Toda vez, ah Rafa, como é que você disse que Pedro estava fugindo de Jesus? Sim, Jesus já tinha aparecido duas vezes aos discípulos. E Pedro não se aproxima de Cristo. Na primeira vez que Jesus aparece, que um anjo, quando Jesus ressuscita, o anjo fala a Maria e a outra Maria diz assim, ó, ide e dizei aos discípulos, e a Pedro? Que eu vou me encontrar com eles na Galileia. Ué, os discípulos não envolvem Pedro? Não, o anjo faz questão de dizer, vai dizer para os discípulos? E também Pedro? Porque talvez Pedro nem achava que era mais discípulo. De tanto que estava fugindo. Quer ver só uma outra? A Bíblia diz que quando Pedro, ele nega Jesus, a Bíblia diz que nos Evangelhos, que os olhos de Cristo e de Pedro se encontram no pátio. O galo canta, ele nega a terceira vez, ele olha para o lado e Jesus está olhando para ele. E diz a Bíblia que foi imediatamente e chorou amargamente. Pedro fugindo de Jesus. E agora ele está indo pescar. Ele está indo voltar para o lugar de que Jesus tirou ele. E não está fazendo isso sozinho, ele está levando mais pessoas. Porque ele perdeu esse lugar de Jesus, de ser cuidado e guardado por Deus. A gente já via essa predisposição em Pedro. Vai ter redenção em Pedro, fica tranquilo, você está chateado. Que eu estou batendo em Pedro, vai ter redenção. Lembra de Jesus lavando os pés em João 13? O único que não queria que Jesus lavasse era quem? É Pedro. Pedro está tentando se esconder. Aí, Jesus aparece lá. Continua lendo lá. Jesus aparece e diz assim, ao romper do dia, Jesus estava na praia, ou seja, acabou a escuridão. Acabou a morte. Agora está aparecendo a luz do mundo. E Pedro está com os discípulos ali, no lugar de morte. E Jesus fala assim, vocês têm o que comer? É claro que não, a gente não tem como nos satisfazer. Então Jesus disse, joguem a rede à direita do barco que vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Sete. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, singiu-se da sua túnica porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. Aí tem Pedro de novo tentando cobrir sua anudez. Ele está tentando de tudo que é jeito. Senão eu vou me encontrar com Jesus e ele não vai ver eu pelado. Eu imagino, não tem essa conversa, mas eu imagino Jesus olhando para Pedro e falando assim, Pedro, você está querendo cobrir sua anudez? A gente andou três anos e meio juntos, Pedro. Eu lavei teus pés três dias atrás, eu peguei tua sujeira na mão. Jesus chama eles de filhinhos. Não há vergonha diante do nosso pai. E aí, Pedro é impulsivo, né? Ele esconde anudez, aí ele se joga no mar. Está morto. Ele se joga no mar, aí ele vai nadando. Aí a Bíblia diz assim, ó. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente uns noventa metros da margem. Cara, imagina os discípulos puxando sozinho. Está aí Pedro. Pedro, ó, quem guarda o seu coração, ou melhor, quem não deixa que guardem o seu coração, que não expõe, que não cuida, que não deixe que cuide o seu coração, ele sempre está tentando resolver os seus problemas. E é o que Pedro está tentando fazer, está tentando resolver o problema dele. E os discípulos puxando um monte de peixe. Ah, se vira aí galera, eu estou resolvendo o meu problema, entendeu? Aí olha só. Ah, cara, Pedro demais. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Olha o 10. Jesus lhes disse, trago alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Ou seja, não tem interação entre Pedro e Jesus. Não adianta Pedro ter se jogado na água antes e nadado, deixar os irmãos dele lá para trás puxando sozinho. Não tem interação ainda. Jesus falou, ó, traz alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Olha o 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede. Pô, irmão. Os discípulos amigos dele falando, ô Pedro, você é lelé mesmo, né? Desesperado, cara. A gente já puxando sozinho. Aí ele foi lá ajudar eles. Jesus quer trazer esse princípio sobre deixar que o nosso coração seja guardado. E aí Jesus disse a eles, o 12, venham comer. Nenhum dos discípulos vai perguntar quem é você, porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Também fez o mesmo com o peixe. Essa já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos. Depois de ressuscitar dentre os mortos. Versículo 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Me amo? Ele respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Querido, não há como amar o que Jesus ama, que é a igreja dele. E fazer o que Jesus espera, que é reproduzir o cuidado que ele tem dos nossos corações. Que é guardar os nossos irmãos, guardadores dos irmãos. Se primeiro a gente não se permitir ser guardado por ele. Através da comunidade espiritual. Porque lá no versículo que a gente leu, antes de Jesus resolver o que tinha que resolver com Pedro. A Bíblia diz assim no versículo 15, no começo. Depois de terem comido. Ou seja, Jesus não trata com Pedro sobre a missão dele. Enquanto Pedro não deixa Jesus servi-lo. Enquanto não deixa Jesus guardá-lo. Enquanto não deixa Jesus alimentá-lo. Então é o seguinte. A gente já falou isso e a gente repete várias vezes. Cara, você está nessa casa. Ou você está chegando. Ou você já está há um tempo e você percebe que as coisas não vão. Ah, o que precisa acontecer? Jesus me chamou para ser o próximo Billy Graham do mundo. Eu vou olhar e vou falar bem assim. Glória a Deus, eu acredito nisso, cara. Aonde eu começo? Eu falo. Na sua célula. Com o seu líder de célula. Se você estiver disposto a ter seu coração guardado, conduzido, por ele ou por quem ele direcionar. Ah, não. Mas falando de tal, não. Falando de tal, eu acho que não. Então está bom. Então deixe seu coração sem ser guardado. É esse o caminho? Não é. Pedro, eu quero resolver uma parada com você. Mas antes disso, eu preciso que você sente aí. Eu preciso te alimentar. Aí Jesus fala. Você me ama mais do que eles? Na frente de todo mundo. Imagina isso aí. Imagina. Imagina um pai que pega 11 filhos. Fala bem assim. Você me ama mais do que eles? Por que Jesus faz isso? Não parece muita exposição? Claro, Jesus faz isso porque se você ler lá atrás. Quando Jesus fala. Todos vocês vão se escandalizar de mim. E vão fugir. Pedro se levanta e fala. Jesus, eles ali. Tenho certeza que não vão ficar com você. Mas eu, eu vou ficar. Eu amo você mais do que eles. E Jesus imaginava falando. Ah, Pedro. Se teu coração tivesse disposto a aprender de mim. E deixasse que eu tocasse nesses lugares aí. Eu ia mostrar para você que não é bem assim. Cara. Se Jesus fala com você. Mas ele não fala o que você precisa ser corrigido. Deixa eu falar um negócio. Quando eu era jovem. De cada cinco palavras que eu falava. Três eu dizia. Deus me disse. Porque Deus falou comigo. Porque Deus me disse. Porque Deus me mandou. Porque Deus me direcionou. Porque Deus me conduziu. Porque Deus fez isso. Falou para mim aquilo. Porque Deus me mostrou. E sabe sobre o que se tratava essas coisas? Só sobre mim. Deus falou de mim. Como eu sou especial. E sabe das coisas que mais tem constrangido o meu coração? E assim. Em lugar que eu não quero sair nunca. É que o bom de caminhar e amadurecer um pouco mais. É que quando Deus fala. Ele não está mais falando sobre mim. Ele está falando sobre ele. Ô Moisés. Eu vou pegar esse povo todo aqui. Vou acabar com eles. Vou começar de você Moisés. Que proposta. Aí Moisés fala. Você vai fazer tudo isso por mim? É. Pô Deus. Deixa quieto isso aí. Mas e se você me mostrasse o seu coração? E se você me mostrasse a sua glória? E se quando eu entrasse na sua presença. Não quisesse saber de mim. Eu quisesse saber de você. Ah. É meu amigo. Você vai se apaixonar por ele. E você vai começar a amar o que ele ama. Deixar ser cuidado. E depois cuidar. Depois de terem comido. Jesus perguntou a Simão Pedro. Simão filho de João. Você me ama mais do que esse. E João fala. E Pedro fala. Senhor tu sabes todas as coisas. Eu te amo. Mas não é desse jeito. Eu não quero entrar aqui do que significa. As três vezes que João falou. Mas eu quero trazer o que Jesus disse. E João. Ô Pedro. Você me ama? Você me ama? Se eu perguntar para qualquer um aqui. Você ama Jesus? A resposta vai ser o que? Eu amo. Mas o que Jesus está perguntando. Pedro você me ama? Aí Pedro fala. Eu amo. Aí Jesus fala. Então prova. Se você me ama. Você vai amar o que eu amo. É incrível. Irmão. Porque as vezes eu prego. E eu ouço testemunhos. Eu ouço pessoas falando. Cara as vezes você fala de um amor pela igreja. Que eu não consigo ter. Eu falo. Cara você precisa amar o que Jesus ama. Se você entrar na presença dele. Deixar o seu coração ser disposto a ser curado. Alimentado. Ali na praia. Com peixe e pão. E não tiver receio dos seus pés serem lavados. Você vai amar o que ele ama. Não tem como andar com Jesus. E não amar o que ele ama. Não. Mas eu não gosto de gente. Você precisa andar com Jesus. Você vai amar o que ele ama. Sabe o que Jesus não faz? Você não vai ver nenhuma menção dizendo que Jesus se ama. Jesus não se ama. Porque o amor não é para benefício próprio. Sim a Bíblia fala por amor do seu nome. Eu sei que você pensou isso. Você que é teólogo de plantão. Eu sei. Eu li também. Mas por amor do seu nome fala. Por amor da sua virtude. Por amor do seu caráter. Por amor de quem ele é. Não é por amor de si mesmo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que. Deu. Que quem ama faz pelo outro. Você ama Jesus. Então você precisa amar o que ele ama. Você precisa amar a igreja. Você precisa amar os seus irmãos. E aí você vai fazer o que? Você vai ser guardador dos seus irmãos. Prova Pedro que você me ama. Cuide. Guarde os seus irmãos. Mas antes você precisa estar disposto ao que? A ser cuidado. A ser guardado. Então você. Você que está aqui no nosso meio. E Jesus te chamou. Para sacudir o mundo. Eu acredito nisso. Nós acreditamos nisso. Só que a gente tem um problema. A gente não sabe discipular anjo. Eu ainda não sei. Então quando chega uma pessoa muito perfeita. Eu fico apavorado. Porque eu sei que ninguém é. Então quanto mais Pedro quer se vestir e se esconder. Mais fundo no mar ele vai entrar. Mas quanto mais perto de Jesus ele estiver. E está disposto a ser exposto. Até no meio dos seus irmãos. E deixar sujeira. Ficar em evidência. Aí Jesus pode usar esse alguém. E falar. Você me ama? Eu amo você Jesus. Então prova. Em João 17. No versículo 26. A última frase da oração sacerdotal de Jesus. E essa é a conclusão. Jesus está orando. A oração sacerdotal. Ele deu as últimas instruções aos seus discípulos. Ele diz. Eu vou preparar caminho para vocês. E vou voltar para que onde vocês estejam. Onde eu estou vocês estejam também. Jesus termina falando ao seu pai. A sua última frase. Antes de ser conduzido. Até o caminho da cruz. Jesus diz assim. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. E ainda o farei conhecer. A fim de que o amor com que me amaste. Esteja neles. E eu neles esteja. O que Jesus está dizendo é. Eu fiz eles conhecerem o seu nome. Eu revelei a sua virtude. Seu caráter. Paisinho. Para que o amor com que você me ama. Esteja neles. Jesus não está dizendo. Para que você os ame como você me ama. Porque Deus já amou o mundo de tal maneira que deu. Você está comigo? Então Jesus não está pedindo uma coisa que Deus já está fazendo. Deus já está provando o amor por nós. O que Jesus está dizendo? O amor que você tem. Esteja neles. Eu andei com eles. Eles andaram no bom caminho. Eu revelei a eles a sua virtude. O seu caráter. Para que? Para que eles amem como a gente ama. Filhinhos. Não amemos o apóstolo João Escreve. Nem de língua apenas. Ou de boca. Mas de fato. De verdade. Que quem vê o seu irmão em necessidade. E não acudi-lo. Como pode estar nele o amor de Deus? O que ele está dizendo? Ele está dizendo. Se você ama a Deus. Você vai amar o que ele ama. E o que ele ama. É que você seja guardado e cuidado. E que você guarde e cuide seus irmãos. Você está em uma cela. Três tipos de pessoas. Vamos lá. Aquele que não quer ser guardado. Mas quer guardar todo mundo. Esse cara aí é o cara que eu falo para os líderes. Cuidado. Ele vai conduzir a galera para a morte. Porque ele está querendo construir o reino dele. E só tem um reino. E só tem um rei. Então assim. Se você quer cuidar de todo mundo. Mas você não se permite ser cuidado. Você está afadado a conduzir seus irmãos para a morte. Cuidado. Abra seu coração. Renda seu coração. Não, mas vamos se escandalizar. Meu amigo. Eu tenho espelho em casa. Eu tenho meu discipulador. Antes de pregar essa mensagem. Eu mandei uma mensagem para o Neves Elô. Falei. Obrigado por cuidar do nosso coração. Obrigado por a gente ter um lugar seguro com vocês. Para poder falar as coisas que a gente tem vergonha de pensar. E aí. Aí tem aquele que. Quer ser guardado, cuidado. Mas não quer cuidar de ninguém. Irmão. Você não acha que está na hora de você começar a aproximar de fulano de tal? Ah não. Não. Deixa eu ser cuidado aqui. Não gosto de gente. Ih, cara. Aí nós temos um problema. Nós temos alguém que se tornou. E presta atenção no que eu vou dizer. Presta atenção no que eu vou dizer. Ele se tornou um retardo. Um retardado. Espiritual. Jesus. O desejo do pai não é só ter filhos. Ter muitos filhos. Mas não é só ter muitos filhos. Mas é ter filhos maduros. E uma das capacidades de um irmão mais velho que amadureceu. É a capacidade de cuidar dos seus irmãos mais novos. De guardar os seus irmãos mais novos. Então todos aqueles que estão andando e só querem ser cuidados e guardados. Mas não querem cuidar e guardar. Eles são retardados espiritualmente. Qual que é o problema disso? É que Deus não tem filhos retardados espiritualmente. Porque a semente espiritual dos seus filhos é incorruptível. Porque o modelo de filho de Deus continua sendo Cristo. Aquele irmão mais velho que se entregou. 1 João capítulo 3 versículo 16. Nisso conhecemos o amor. Que Cristo deu sua vida por nós. E agora a gente faz o que? Nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Você ama Jesus? Você ama Jesus? Você precisa amar o que Ele ama. Coloque-se de pé comigo. Nessa noite, por gentileza. Cara, meu coração. É que quando Jesus está sentado com Pedro naquela praia. Era a conversa que Ele queria ter com Caim. Eu sinto meu coração. Jesus está sentado com Pedro naquela praia. É a conversa que Ele está tendo com Caim. E Ele está perguntando. Caim, onde é que estão os seus irmãos? E Caim pode perguntar. Por acaso sou o guardador do meu irmão? Se Deus pudesse responder, Ele diria. Sim, você é. Sabe por quê? Porque o modelo de filho que é Cristo. Rafa, Jesus não é o modelo? É o modelo. Então, onde Jesus está deixando que o seu coração pudesse ser guardado? É quando Deus dependeu de uma camponesa, meu amigo. Deus chorou para uma camponesa dar de mamar para Ele. Quem ensinou os dez mandamentos para Jesus foi José. Ele era carpinteiro, ele não era pastor, não era rabi. Jesus com doze anos está fazendo o quê? Ele está no meio de mestres da lei. Ele está ensinando? Não, ele não está ensinando. Ele está fazendo o quê? Ele está perguntando. Mas no discipulado, a gente não precisa perguntar. A gente já sabe todas as coisas. Não, olha, vim aqui. Olha, esse aqui estava errado, esse aqui estava ruim, esse aqui estava mais ou menos. Esse aqui estava assim. Mas aqui, eu já resolvi tudo. Está tudo certo, tudo tranquilo. Estou só passando aqui a lista. Está tudo ok. Está bom. Uma vez eu perguntei para o discipulador meu, que começou a me ensinar a expedir paternidade espiritual. Eu falei, escuta, o que eu tenho que perguntar para você? Ele falou, o que você quiser. E se eu não quiser perguntar nada? Ele falou, tudo bem. Só que você vai embora continuando não saber o que você não sabe. E eu vou embora continuando saber o que eu sei. Discipulado economiza tempo. Guarda o coração. E te ensina a guardar o coração dos seus irmãos. Não existe comunidade espiritual verdadeira. Se não tiver lavar de pés, partilha de pão. Quer saber se Jesus expôs seu coração no discipulado com Deus? Quem você acha que escreveu quando ele disse, minha alma está angustiada até a morte? Vocês podem orar comigo? Quem foi que escreveu? Dizendo, ó, teve um momento que Jesus chegou ao pai dele e falou, pai, eu não sei se eu consigo. Por que os discípulos ouviram? Porque estavam perto. Jesus não tinha vergonha. Você quer saber por que as pessoas não te dão crédito? O que Deus colocou dentro de você? Porque o que está faltando não é você pregar e ensinar o que Deus te falou. O que está faltando é você chegar na frente deles. Igual Jesus quando ressuscitou e falou para Tomé, Tomé. Eu estou aqui, ó. Descoberto. Pode tocar. Eu sou de verdade. Líder. O pessoal não precisa te ver transfigurado. Eles precisam te ver suando sangue. Eles precisam ver você chorando. Eles precisam ver você sendo gente. Homem. Para que eles sintam a confiança e dizem, nossa, eu posso abrir meu coração. Eu posso ser gente. Eu posso tirar as máscaras. Acabou. Não precisa mais. Você não precisa mais a máscara, irmão. Jesus veio para fazer isso. Para tirar nossas máscaras. Então, assim. Deus nos chamou para sermos guardadores dos nossos irmãos. Porque a denúncia é a evidência de que a gente ama o que ele ama. Você ama Jesus? Você precisa amar o que ele ama. E o que ele ama é que você seja guardado e cuidado. E que você guarde e cuide. Você precisa fazer essas duas coisas. Eu acredito numa revolução discipulada de Jesus. Ah, essa palavra vai dar problema. Mas é isso que a gente precisa. De rebuliço. De movimento. Mas fica tranquilo que o primeiro a ser movimentado e sofrer rebuliço sou eu. Eu queria que você pudesse fechar seus olhos nesse momento. E se você recebe essa palavra que você realmente, assim, tem um momento seu e Deus. E você faça aquilo que tiver no seu coração para fazer. Mas, assim, imagina que está você e Jesus sentados na praia. Ah, mas e que vão pensar? É, Pedro também podia ter pensado isso. Mas ele estava ali disposto. E eu quero que você faça o que você tiver no coração para fazer. Mas que você tenha esse momento com Deus. Como salmista de sonda, meu senhor me conhece. Vê se eu estou me disponibilizando a ser guardado e cuidado. E se eu estou fazendo isso com os meus irmãos. Eu digo que eu te amo, mas será que eu estou provando que eu te amo? Sim, senhor, essa é a nossa oração. Coloque suas macas em nós. Tua palavra diz que o senhor não se envergonha de ser chamado de nosso irmão, Jesus. Então nos ensina a não nos envergonharmos de sermos chamados de seu irmão também. Se o senhor não se envergonha das marcas que o amor fez em você. Que nós possamos dizer como o apóstolo Paulo. Que nós trazemos no corpo as marcas de Cristo. Mas, assim, não talvez no nosso corpo físico. Mas no corpo com um C maiúsculo. O teu corpo de Cristo. Nós trazemos no corpo as marcas de Cristo. Nós amamos você, Jesus. E nós queremos provar isso amando o que o senhor ama. Pai, soa do nosso coração. Que nós possamos lançar fora nessa noite toda a autopreservação. Toda a justiça própria. Todo o medo de sermos rejeitados ou julgados ou acusados. Mas o verdadeiro amor que lança fora todo o medo é derramado em nossos corações. Porque nós somos filhos. E essa jornada, essa caminhada. Em conhecer o seu coração. E entender aquilo que o senhor deseja. Guardar e cuidar do nosso coração. E que nós sejamos guardadores dos nossos irmãos. Pai, causa uma revolução do teu discipulado. Nas nossas vidas. Nesse lugar, senhor. Nessa comunidade. Nessa cidade. Nesse estado. Nação. Continente. Hemisféria e todo mundo. Pai, em nome de Jesus. Que a comunidade espiritual, ela seja verdadeira. Que a tua família, ela seja de verdade. Para que o senhor possa trazer. E nos conduzir a trazer as multidões. Para que te conheçam a ti. Como o único Deus verdadeiro. E a Cristo que tu enviaste. E na revelação. Que o amor. Que o senhor amou em Cristo. Esteja em nós. E Cristo esteja em nós. E nós estejamos em Cristo. Em nome de Jesus.